MÚSICA 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 O tradicional torneio leiteiro municipal de Serranos, neste ano, não aconteceu devido à pandemia do Covid-19. Vamos juntos com o Jornal Panorama, relembrar esta festa? O torneio tem premiações que são divididas em três categorias, vaca pura, vaca cruzada e vaca mestiça. O evento conta com grande participação dos produtores rurais do município. Além de ser um grande incentivo para a pecuária local, os produtores ganham uma bênção dos animais. E a gincana de talentos traz para o palco diversas atrações e apresentações musicais que arrastam grande público. Shows todas as noites ao decorrer da festa. E o famoso concurso de moda de viola anima a todos. E é claro, para acompanhar todas as apresentações, o torneio sempre traz uma estrutura completa. Com barracas de alimentação, bebidas e brinquedos para crianças. Curta! Compartilhe! Reviva os momentos! Reviva os momentos!